A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 24 de dezembro de 1990 10 horas da noite, horário da Costa Leste Eu não consigo acreditar que o ano passou tão rápido A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hey sir, de novo Joga as chaves Collins, olha só Não vai apanhar dessa vez, hein Feliz Anoes Natal, bem vindo Tem tido noticias da Mimi? Achei ela Tem um projetor Você terminou seu filme, você viu lá fora, né? Eu quero ver, eu vou postar pra você Mas e, o que você tá fazendo na cidade? Voltando Saudade do Angel Você voltou da aula? Voltei De novo na Universidade de Nova York Feliz Anoes, você voltou pra cá, né? Entendi Não Não, o que foi? Não, qual é isso? Eu reprogramei o caixa automático do The Food Empowered Ah é? Tudo que você precisa É do código Que código? A-N-G-E-N Feliz Natal Marca! De pressa! A-N-G-E-N 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 Eu vou comprar a lei É, tarde demais Eu vou chamar a emergência Próximo Eu tô aqui, amor A-N-G-E-N A-N-G-E-N Eu preciso te dizer que... Eu preciso te dizer que... Eu preciso te dizer que o peito não... Eu sei Eu preciso te dizer que fui embora Eu sei Eu preciso... Preciso... Te dizer que o peito não... Você não vai parar Me deixando assim, sem me avisar Calma Você precisa ouvir Foi o melhor Que eu consegui Não dá Vai esquecer seu olhar E nada vai me fazer Me esquecer De você E não há... E não há... O que consiga explicar Como é que eu pude me afastar E lembrar O seu olhar Sei que nada Que eu fizer Vai trazer De volta o sonho Vou morrer Vou morrer Se eu não puder Encontrar você De novo Pra poder tentar De novo Seu jeito de me olhar De novo Deixa fácil recordar Que só você soube ver Entre nós Entre nós Muito Mais Eu devia ter te dito O quanto eu te amo Dá pra ver no meu olhar Ele E A É É É É É Amém. Eu só vindo em direção ao longo, estanca, quente, e eu podia jurar. A gente ia falar. Ela estava ótima. Ela está ensopada. É que a pele está baixando. Ela disse, escuta, garota, a canção do rapaz. A pele está baixando. Nós não devemos nos esconder. O importante é viver. Só mentiras, só isso aqui, se arrepender, te impede de seguir. Pra que fugir? Pra que sofrer? Sem tempo a perder. A pele está baixando. 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 Legenda Adriana Zanotto